Corteiros, já postamos dois vídeos de Minecraft no canal de gameplay Você vai se divertir muito Convido todos a assistir Link na descrição e beijos mil Bote assistiu Ah, não 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 acredito que era chaveiro circense, véi Não acredito que eu Nossa, eu não vi Olha como eu sou boazinha Posa pra foto aí E era o chaveiro circense Chaveiro circense da Bel Mandou um real Clique, clique A palhaça chegou, né Carinha Eu não tive nem tempo de falar do porquê que eu botei uma meta aqui embaixo E essa era uma meta pra continuar até amanhã Satânia, obrigada pelos 213 reais e 69 centavos Bertinaja Obrigada, Sad... Bel, acabaram de terminar comigo a sua live time salvando a gajota uma verdadeira mãe É a criatura gay Quem é que botou o link Sadan da rua sem saída da Bel? Eu vou desmaiar Eu vou desmaiar, cara Cara, eu contei já do Sadan em live Eu contei do Sadan, Matheus Eu contei do Sadan em live Foi a do Vini, será? Não, eu contei Eu não lembrava Tem até corte Nossa, eu não lembrava também Cara Mano, pelo amor de Deus Não consegui nem ler o que o Sadan da rua sem saída da Bel mandou Só comecei a rir O que? É a criatura gay Tô quase nascendo aqui, eu te amo, Bel 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 Peraí, peraí, calma Que gravações? O gatinho laranja tava aqui em casa agora há pouco Tava ali na cozinha É o quê? Dentro de casa? Tava aqui dentro de casa e eu acabei Quê? Não, ele já foi embora Mas eu acabei de ver na casa Dentro de casa na cozinha? Não, não, na parte aqui de fora Olha que susto, porra Abriu a porta? Não, não, tipo Eu fui na cozinha e vi ele ali Eu gravei E ele saiu correndo pra fora Aí eu fui ver a câmera Ele e o Django Encostaram o biquinho no outro Na câmera Eu tô mandando vídeo ali Não, 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 não Tipo, o gatinho laranja Foi ali no gatil E meio que deu oi pra todo mundo, assim Ah! Vê se tu pode mostrar depois Tô olha ali Ah, que porquinho vídeo Mandou só 35 vídeos Não, peraí Tá indo um da câmera Mandou só 150 vídeos Tá tranquilo Cara, parece um louco Essa conversa aqui Parece conversa de maluco Mito Ai, que lindo que ele é, né? Ele mora ali Aí foi ele dando isso aí, ó Tadinho Mas depois ele conseguiu Por que tu não pegou ele? E botou ele? Não, porque eu não Tenho um momento Quatro minutos, Matheus? É que tava com a velocidade aumentada Cadê? Ah, tu consegue aumentar aqui, ó A velocidade, ó Cara! Olha ali Ele veio lá de lado da casa, ó Como é que eu vou mostrar isso aqui? Tá, calma Deixa eu baixar esse vídeo aqui Peraí Calma, calma, chat Calma Cara, aconteceu isso tudo agora Enquanto tu tava fazendo live Eu fui quietinho pra não incomodar Tadinho Ele deve ter ouvido algum grito e saído Não, na hora que eu puxei a porta ali pra ir pra fora Ele se assustou Ele saiu correndo Ah, que ele se assustou contigo? Não, mas eu Não comigo Não, mas eu fui quietinho Graçado Deu a entender que foi comigo Eu não entendi Não, não Ele se assustou Pode ter sido com gritos também, né? Não se sabe Porque ele tava bem aqui do lado, ó Do teu escritório Não salva Ai, não salva Meu Deus, gente É quatro minutos de vídeo Que ele decidiu mandar Pelo Telegram Tá, ele decidiu mandar pra aqui É uma bomba pra mostrar pro chat Porque, tipo, eu tava batendo foto que nem um louco Daí eu vi que dava pra gravar também Aí depois que eu percebi que Cara, sério, olha isso Vou mostrar pro chat Vou mostrar pro chat Olha, gente Fala que ele veio daqui, ó Ele veio daqui? É, aqui, ó Ele tá aqui, ó Olha Deu pra ver o Django Aqui é o Django Aqui é ele Mas é só isso Não, eles estão se me... Ó, ele tá indo ali Tá andando Tem câmera lenta, parece? Não, não Não, é gato, né? Ele tá desconfiado Cara, ó, gente Curiosidade Esses coisas aqui, olha É do... Esses tijolos São do pintor Que ele trouxe pra cá Só que daí A nossa mesinha que fica aqui Às vezes eu levo lá pra trás também Quando eu tô lá atrás lendo Mas aí eu tô lendo mais aqui na frente Ultimamente Porque vem um ventinho e tal É melhor E dá pra ver os gatinhos E dá pra ver os gatos aqui, né? Prioridades E aí Como a mesinha ficou lá atrás Eu simplesmente peguei uma caixa de entrega E botei o tijolo aqui E eu coloco o meu café aqui É isso, tá, meninas? Ah, mas não pegou desde o começo, né? Porque eu tinha gravado Desde ele vindo lá, ó Tipo, ele deu um cheirinho na Deise aqui, ó A Deise não engatilhou? Não, ela ficou só olhando pra ele Cagona Ó, ele vai ali Tá O Django fica maluco Olha o Django Como ele tá? Também o Django tá maluco Tá pedindo pra gente botar ele aqui Aí vai lá pra trás, ó O gato Foi onde eu vi ele lá na cozinha, ó Lá atrás, ó E o Django foi pra lá correndo também É, não pegou ali da frente Cara, eles deram um beijinho Daqui a pouco tem o tijolo pintado Toro da Bel Não Gente, e curiosidade Outra curiosidade, né? Mesa de tijolo da Bel Curiosidade O Matheus Ele saiu esses tempos Acho que ele foi no mercado E tipo assim Eu tava aqui em casa E aí, tipo, tinha saído do banho Tinha saído do banho e tal Aí tá, botei a roupa Beleza Aí uma hora eu ouvi um barulho ali fora Dentro do cercado E eu vi um homem Aí eu comecei a andar assim, ó Dentro de casa Fui até Isso faz o quê? Umas duas semanas, tá? Fui até a cozinha E abri a gaveta Peguei a faca Primeira coisa que eu pensei Peguei a faca Fiquei desesperada Calma Eu nem te contei que eu fiquei com vergonha Peguei a faca Fiquei com vergonha de te contar E tô contando pra live Bacana Peguei a faca E fui indo bem perto da janela Bem perto da janela E eu ia pra tentar ver a câmera Sabe? Pra tentar ver a câmera ali de fora Eu ia tentar Porque tá no aplicativo do Matheus Aí eu fiquei no desespero Peguei a faca E fui indo bem devagarzinho Pra pegar uma fresta da janela Pra ver Era o pintor Eu tinha esquecido que o pintor tava aqui Caramba, coitado Eu tinha esquecido que ele tava aqui O cara mora a paz ali Fazendo as pinturas dele Tadinho Eu tinha esquecido Aí eu fico imaginando Imagina se ele tivesse me visto Na janela com uma faca na mão É Com a toalha na cabeça Definitivamente Com a toalha na cabeça Com a faca na mão Não tinha como pintar um clima, né? Nesse Nessa história Olha aqui, ó Uma das fotos que eu tirei, ó Será que eles conseguem ver? É a Daisy na janela Não sei Parece o Django Pode ser qualquer gato, né? Ali Nessa resolução aqui Foi a hora que ele deu uma cheiradinha Na Daisy na janela Ai, não dá pra ver direito, cara Mas a Daisy tá ali Olhando pra baixo E o gatinho tá ali embaixo Não dá pra ver direito E detalhe, né? Ontem quando eu te chamei pra ir ver o gatinho Ali na frente também Ali na frente de casa Não Ai, gente O Matheus, sério Parece um velho De... Cara, Bárbara Obrigada pelos Milbit Milbit? Caramba Gato Laranja da Bel Obrigada pelos 30 reais Sadam da Rua Sem Saída Acho que eu já agradeci Mas obrigada pelos 5 reais E... Obrigada Duda Franco Pelos 13 reais e 13 centavos Muito obrigada Missing Latim da Bel Pelos 5 reais e 13 centavos Paula Stephanie Muito obrigada Pelos 13 reais Muito, muito, muito obrigada Obrigada por abrir live No meu horário de trabalho E atendimento ao cliente De nada Tamo junto Manda um abraço pro cliente aí Debut Arranhado da Bel Caralho, essa daqui é raiz, tá? Obrigada pelos 3 reais Muito obrigada Pelos 200 bits Bárbara A Bárbara mandou 1.200 bits? O que é isso aqui, meu Deus? S-L-D-E-5-5-7 Eu escrevi isso em algum momento? Que isso? Parece o serial number de um jogo Parece um código da Steam Enfim Muito obrigada pelos 3 reais Obrigada, abertura Mine Teus Pelos 5 reais e 13 centavos É claro A gente tem que falar disso também Enfim, gente Deixa eu continuar Onde é que eu parei? Que eu ia contar Matheus parece um velho Ontem ele acordou Falando Ai, chegou aquele momento do ano Que eu vou ter que ir no otorrino Do nada Do nada Aí eu falei Por que que eu Por que eu tô anêmica? Olha ali Acho que eu que tô fazendo Não Não Do nada Não tem saturação Mas Isso aqui tá sujo Calma, gente Tô limpando vocês Eu achei que tu tá usando Uma roupa clara E tá Parece que eu tô anêmica É, por causa da roupa clara Talvez Não Não tava assim No início da live Enfim Tô estranha Mas também Vida que segue, né Matheus chegou e falou Chegou aquele momento Precisa ir no otorrino De novo Aí eu falei Pronto E pior que Talvez ano passado A gente tenha tido Essa conversa em live também É bem possível Não me lembro Mas Mas ele falou isso Precisa ir no otorrino Daí perguntei O que que é Ai, não tô ouvindo direito De um lado Não sei o que Não sei o que lá Aí foi no postinho Sim Aí foi no postinho Postinho O que que o pessoal do postinho falou? Que eu tinha que ir na sexta-feira de manhã só Pra daí Poder Poder Marcar um horário com o médico lá Daí Sexta-feira de manhã Foi isso Aí ele falou Muito longe Porque eu não tô ouvindo Que não sei o que Não sei o que lá Aí Eu sei que ficou mais barato Por causa do plano Que tu tens, né? E aí ele Ele foi no No otorrino Particular Marquei Marcou Aí lá foi ele Aí quando ele Tipo assim Quando o Matheus vai nessas coisas AD Tá luta Quando o Matheus vai nessas coisas Ele fica Parecendo realmente Que ele tem 85 anos de idade Entendeu? Parece muito que ele tem 85 anos de idade Porque daí ele chegou Ele voltou pra casa Daí ele pegou e falou assim Nossa, eu tô ouvindo tudo Eu tô ouvindo tudo Eu tô ouvindo tudo Eu escuto as texturas das coisas Cara, mas é É, cara É que tu pode igualar essa experiência A uma experiência de quase morte Tipo Poucas pessoas têm essa experiência na vida Tipo Tu faz uma limpeza de ouvido Tu vira uma outra pessoa, cara Tipo É bizarro assim, ó Poucas pessoas Quem aí já fez limpeza A professora Quem aí já fez limpeza de ouvido Hein? Me diz aí Não muda tua vida Tipo É como se tivesse uma nova percepção de vida Porque, cara Eu escuto Até o meu arranhar do chinelo no chão E eu não escutava isso Mas eu não duvido disso Mas é que sempre parece um véio, gente É uma loucura É uma loucura É que vai tipo do 50% pro 100% Aí é muita coisa Aí ele chegou aqui E falou assim, ó Tô ouvindo um gato Do nada Tava confiante na minha audição Aí ele falou Eu ouvi um gato Matheus do nada Mas o que que era no fim? Que não era um gato? Era uma bolsa Era a bolsa do videogame Que veio pedir o videogame Que as bolsas de ar, sabe? Pra botar dentro da caixa Uma bolsa plástica de ar Mas era o barulho disso? Não, não era o barulho Eu acho que ouviu um miado Mas talvez tenha sido Um miado dos nossos gatos Eu acho Aí na hora que eu te chamei pra ir lá Ver o gato laranja Que eu achei que era uma bolsa Ah, não, isso Não, mas aí tu falou É porque eu sou miúpe Ele falou do nada assim, olha Tô ouvindo um gato lá fora Aí eu já fui indo assim, ó Tem que ir, né? Quietinho pro... Igual a cadeiruda Assim, ó Fui indo assim Igual o cadeirudo Até a porta Aí abri a janela Bem devagarinho Só uma frestinha Pra tentar ver Não deu Aí eu falei Vamos na porta Fui na porta Igual o cadeirudo Abri a porta Sacola plástica Uma sacola plástica Tava uma ventania Daí a sacola plástica Tava rodando ali Na frente do quintal, né? Aí eu falei Esse é o gato? Aí ele falou assim Ah, porque eu vi da janela Aparecia um gato também Aí eu falei Meu Deus do céu Eu tenho certeza Que eu ouvi um miado, cara Eu acho que foi a Bel Que miou pra tirar Com a minha cara Foi, foi Eu tava na frente dele Conversando do nada Eu miei E ele não percebeu Né? Foi isso Foi isso mesmo Bel, você é minha inspiração Essa semana Fui expulso da sala Na catequese Claro TCC da Bel Mandou, né? Inspiração O que é que tu fez Pra ser expulso? Porque eu Simplesmente Eu não fiz nada Eu não fiz nada Outro carro É do que agora? Eu acho que Eu acho que é o do ovo ainda Acho que é o do ovo ainda É o carro da rua Passando no seu ovo O Matheus se diverte Né? Com essas coisas Eu não sabia Pensa aí Ô meu pá Mas tu não tá na internet? O que? O carro da rua Passando no seu ovo Muito bom Matheus tem cada uma Que pelo amor de Deus Caramba Vendo alguma série? Não, tô vendo o Sucession Finalmente Estou terminando a série Não queria, né? Acabá a Lola Mas eu tenho que ver Porque The Bear saiu também Aí eu tenho que ver também É Então Tô terminando aí o Sucession Ai gente Não sei se comento Terminei agora o sexto episódio Tem mais quantos? Mais dois? Eu acho, né? Não é dez Eu não lembro quantos que são Não sei porque Cada episódio dessa temporada Parece o último Parece que vai acabar A qualquer momento Porque tá acontecendo Tanta coisa Bizarra, assustadora Pelo amor de Deus A Cinti depois Comenta comigo Por favor A Bel A Bel não A Letty falou Olha só o que eu ia falar Que eu vi o nick da Letty Agora eu lembrei Vocês sabem? Eu tomei copyright No cortes da Bel Semana passada A gente foi ver Do que que era o copyright Simplesmente compraram Os direitos Daquele vídeo da Letty Que a Letty mandou E falou É o chat Que era um menino Cantando no meio De uma folha de bananeira Aí o outro pulava Na frente Sim Compraram os direitos Daquele vídeo É, na verdade São duas explicações Ou compraram Ou deram um fake Uma fake flag, né? Mas a gente teve que tirar, né? É, a gente tirou Porque era um vídeo antigo Já não tava mais Dentro da vida Cara, mas eu amo Aquele vídeo É, aquele vídeo Era muito massa Que ódio E no fim Às vezes a gente Contesta no YouTube E a gente se ferra, tá ligado? Porque pode receber Strike, essas coisas Coca Zero Fechada da Bel Rindo no chat Eu amo aquele vídeo, véi Né, mas ele é mais O pessoal que não lembra É porque faz muito tempo Isso aí é pra quem É a beldade raiz Daqui da live, tá? Bel, provavelmente Você não viu a série Que o The Weeknd Tá participando, né? Mas se você viu A cena que tá rolando No Twitter Fiquei em choque Com aquela baixaria Folk Reader Eu não vi essa série Não tive vontade de ver Mas o Matheus Me mandou esse tweet ontem E só mandou assim Por que que o The Weeknd Tá acabando com a carreira dele? Do nada ele mandou isso E eu assim, ué Tá falando isso numa série Tipo assim A gente escuta muito O último álbum dele O Down FM Eu escuto muito Porra, The Weeknd é foda demais As músicas Aí eu fiquei preocupada Eu falei, e? O que que aconteceu? Gente, eu fui ver assim Eu não Não é que Eu senti muita vergonha alheia Muita vergonha alheia Daquilo passar na Tipo Sei lá Se alguém achou aquilo bonito Oculto Ou de alguma forma É muito constrangedor Sabe? É muito constrangedor Isso que tu tá falando de uma, né amor? Tem que falar de qual que tu tá falando Porque tem várias Que tá rolando na internet aí Que é constrangedor A série toda A série toda é tipo Ai, ai Quero dar sexo É assim? É, mais ou menos E por Não por coincidência Talvez sim O diretor é o cara Do Euforia Então Talvez Agora tudo faz sentido Agora tudo faz sentido Pra mim Aham E eu fui bastante criticada Quando eu falei Mal de Euforia Nesse lado aí, né? Lá no YouTube Já vieram os fãs Quem é adolescente Sabe que é verdade Meu amor Tu acha que eu nunca fui adolescente Ô caralho É Pois é Hein, porra? Nossa Vontade de responder Um adolescente Voltar na minha frente Falar Não, tu acha que o que? Eu só Nasci Fiz 25 anos Porra Brincadeira também Não ia fazer isso Mas porra Tem adolescente Que dá nos nervos, né? Dá, dá nos nervos Enfim Sai um pouco do computador Pra gente ver se nosso pai, né? Sai um pouco do computador Vai viver a vida, velho Não é nem isso, mano De tipo assim De viver a vida Sai do Twitter, talvez, né? É, do Twitter já tá bom já Não precisa ser do computador Sai do Twitter que tá bom Mas enfim Aí Isso explica bastante Isso daí do diretor É Sam Sam Levinson Isso Explica bastante É Eu vi A cena que eu tô falando É um É de uma mulher Que tá cantando É A mulher tá cantando E aí do nada O The Weeknd chega E começa a ciriricalula Ciriricascudo Do nada Ciriricascudo É muito bom isso, Nick E aí começa A transar um sexo Muito louco Eu pensei Nossa senhora Eita, como é arte Nossa senhora Como é erótico Arrasou, hein? Cara, e é foda, cara Porque tem umas cenas dele Que é muito constrangedor Se for pesquisar No Twitter ali Não, nem vou Eu realmente Prefiro, né Permanecer ignorante Sim É bom mesmo O próprio The Weeknd Já tinha anunciado Que iria parar De usar esse nome E usar o nome real Abel Como é É Abel O nome dele Ah, tá Ah, foi uma piada? Achei que era Não, acho que não Mas Abel Eu só falei Porque é Abel É legal Abel Eu acho que o nome Bonito, cara Abel Sou eu É, além do teu nome Ser bonito, né O nome dele também é bonito Abel Claro Não, o nome de um anjo É, né? Sei lá Tudo é nome de anjo A voz de um anjo Sussurrou No meu ouvido Cara, é isso aí Num churrasco Essa música é boa Você resumiu a série toda Só nessa frase, Bel Porque é basicamente isso Cara, num churrasco Essa música é boa Em qualquer ocasião Sim, é verdade Mas a gente vai assistir Então a série inteira Pra gente ter propriedade Ah, é verdade Caim e Abel, né Nossa, é verdade Nossa Não, eu não vou Ver a série inteira Nem fudendo Nem fudendo Caim e Abel Nem tinha lembrado Será que ele tem um irmão Que o nome é Caim Ia ser massa, hein Tem um irmão Mas eles são inimigos, né Eu acho The Weekend Irmão Na mitologia Eu acho que eles são inimigos, né Caim e Abel The Weekend Tem irmão? Pergunta no chat The Weekend Tem irmão? Quem é o pai De The Weekend? Quando ele saiu de casa? O pai do The Weekend É o Mão Eu acho que O Caim Matou, né O The Weekend Ah, não Tu não falou isso, cara O pai do The Weekend é o Month E a mãe é a Year Que legal que ele é Ele tem um Month Year Weekend Ele tem irmão sim A segunda-feira Tá mandando aqui Tá mais pro sábado, né É, boa Gostei Gostei A irmã dele é a Sunday E o irmão é o Friday Nossa, ele vai Ele vai O irmão é o Friday E tem os primos dele também O Freud O Thursday 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 E é isso Vai longe, né Editeu Editeu Segue minha resenha De Jaguaruna Caminha na duna Se refresca na barragem Se lava no chuveirão E cai no mar Amei Recomendo Cara Muito boa É exatamente isso A irmã dele é a Vandinha O Jota Bolsonaro Essa foi boa Caralho Foi muito Foi boa Essa foi boa Foi boa Ué Vandinha é ridículo Por que que não chamam De quarta-feira Aqui também Cara Cara, sabe quando Essa discussão Era relevante Na internet Na época que Ficavam em choque Do James Potter E Tiago Potter Nossa senhora Como que traduzem James pra Tiago Se é um nome Se não sei o que Nossa, gente Isso era o maior bafafá Do fã de Harry Potter Em 2008 Teve isso Eu não sabia Tu nem era muito Do fã de Harry Potter Eu era bem fã Bem fã mesmo Pô, James é um nome Legal também Aí montaram pra qual? Engraçado Pra mim é nome De traidor safado Ixi Olha o spoiler aí, ó Um filme de 20 anos Nem é de Harry Potter Eu tô falando, né Do triângulo amoroso Do James, Betty e Augustine Eu caguei pra Harry Potter Nossa, mas daí Tu foi longe demais Perdi o fio da linha já Fio da linha Perdi o fio da meada Perdeu o fio da linha O fio da meada Então o nome do gato laranja Vai ser Abel agora Vai Vai sim Abel Confia Confia O The Idol Não é a história De uma atriz famosa Uma coisa assim Na verdade Quem é a atriz famosa, né Não que atriz Que é famosa Várias A Selena Gomes Bel Rodrigues Cara, vocês são ridículos aí Eu vou ter que pesquisar Porque o chat não me fala A Selena Gomes Poderia ser da Selena Gomes Já que ele não supera Rapaz Is the Idol Is the Idol Based on Britney Será que é Britney? Fofoca Não é baseado em nenhuma artista particular Nenhuma popstar específica Ah, então era boato isso Então Achei que era real Nossa Após lerem meu TikTok Tu simplesmente falou aqui É isso? Não, mas foi nos Twitter da vida aí Que falaram Se bem que também não é referência, né? Após verem meu Twitter Olha, mas que pode ser da Selena? Pode, né? Já que ele Olha, pelo amor de Deus Fiz Call Out My Name Fez os caralho a quadro Não supera Mas que bom que Ele tomou um pé na bunda, né? Olha o álbum foda Que ele fez depois Tem um celular do bom aí, né? A dor que gera arte Né? Através da dor que a gente cria Que lindo Fica aí essa Tumblr 2010 E ele inventou, tá? Não é através, não É, não é não Na verdade Não precisa ser, na verdade Ele surtou do nada Ele só surtou do nada Ainda bem que ela encontrou o Faustão É verdade Sim É verdade Ninguém vai tratar ela tão bem Quanto o Faustão, tá? Fausto Silva E engraçado, né? Porque ela foi ficar com o Faustão E ele tem um programa que se chama O Domingão do Faustão Que passa no The Weekend Então Eu acho que não preciso falar mais nada O programa já acabou Tem uns 5 anos Mas vamos fingir também Ainda tem ou não tem O Domingão do Faustão Ou já acabou? Eu acho que ele já O Faustão não aposentou? O Faustão ainda fala? Faz? Programa? Coisa? Faz programa? Não Apresenta e programa A gente cancela Ele é um desenvolvedor agora Ó, cancela Deu Ó, na Band, ó Ah, é o Domingão Na Band Daí tem? É Continua no The Weekend Engraçado Funny Ai, gente Eu falei muita coisa Ao mesmo tempo Eu falei O Faustão ainda fala Eu não peguei essa Eu não falei Isso eu falei O filho dele Que vai assumir O Faustinho Filho O cara do DMTV Lá, esqueci o nome O Fausto Não sei o que Do O Lil Fausto Vai ser agora Não vai se conhecer Caralho Da onde que era Do Que fazia o Telaclés Não, é muito anti Hermes e Renato Ah, Hermes e Renato Filho do Faustão João Guilherme O João Guilherme O filho do Daniel Não, mas ele é igual O Faustão Olha aqui João Guilherme Silva Ah, não Nessa segunda Não tá aparecendo mais tanto Não, é Ele tá Fausto Filho Ah, não, cara Fausto Júnior Fausto Júnior Mas o nome do Faustão É Fausto mesmo? É Fausto, não é? Ah, tá Faustão Vai ver tipo Fausto Silva Ezequiel Algum coisa assim Caralho Ele tem um nome brasileirão, né? Fausto Correia da Silva Commonly known as Faustão É bem brasileirado mesmo Esse é dos nossos Nossa Ficou de 1989 Até quando O Domingão do Faustão Deixa eu ver Após decisão Da Band Herdeiro de Faustão Choca a todos Ao expor Viagem O que? Isso aqui Que site é esse, gente? Eu vou pegar um vírus Ao expor Viagem E ostenta muito Nas férias Ué Que site ruim, né? Muito Claro Não gostei O guri herdeiro Ele vai fazer o que? Vai ficar em casa? Eu não entendi também Por que que chocou Ele gastar muito Nas férias Você espera o que? Que ele vai passar as férias Em Raul do Silva? É Aqui na Jago Aqui É um chuveirão da Jago Balance Perdidos na Noite Minha mãe me falava Do Perdidos na Noite Ó O Domingão do Faustão Ficou de 1989 Até 2021 Caramba, velho É, foi É, 2021 Agora é o O Mion, não é? Que faz o Domingão Não, o Mion é o É o Hulk É o Aí tá aqui, ó Ele seria substituído Por Thiago Leifert Até janeiro Quando Luciano Huck Assumiria o programa Do comando Porém, o início de Huck Foi antecipado E o apresentador Estreou em 5 de setembro De 2021 Nossa O Luciano Huck Tá fazendo o programa No domingo Caramba Também não sabia Mas é domingo O programa do Luciano Huck É no The Week O Mion é no sábado É É Caldeirão do Mion, daí? É É É Caldeirão do Mion Mentira Sim, só fizeram a troca do sujeito Tá, e é o Domingão do Huckão? É o Domingão do Huck É o comum O do Luciano Huck Eu não sei Dei como ficou Domingão do Huckão Ia ficar legal, hein Domingão do Huck Domingo com Huck Ah, tá Domingão com Huck Calma, Domingo ou Domingão com Huck? Vou ter que pesquisar O chat tá dando informações dúbias Engajamento político Putz Luciano Huck Com certeza Que merda Domingão com Huck Ah, Domingão com Huck Que pena, você perdeu Volta pra casa e pras tuas dívidas Pobre fudido Vamos seguindo Tá, taram Feel the love generation Foi o que a Selena Gomez falou pro The Wicked Isso aí Que? Tá tudo conectado Foi o que a Selena Gomez falou pro The Wicked Eles terminaram Vai cagar, cara Não é possível não Oi Julia, como vai? Vou bem, obrigado Meu sonho é ir a Disney E quem não quer? Falei do nada um vídeo que ninguém deve nem conhecer Um vídeo de 1850 da Xuxa Em 1989 Taylor Swift disse Harry Styles Essa é pra você Nem preciso dizer o que aconteceu com esse homem É da Xuxa Verde Sim, é da Xuxa Verde Oi Xuxa, como vai? Vou bem, obrigada Xuxa Verde E quem não quer Caramba, é muito verde Gostaria de ir à Disney World Será que é isso? A carta de... Meu Deus, cara Parece que eu tô vendo alguma coisa que é proibida na internet Eu não lembrava que era assim Oh, meu pai O áudio só sai de um lado, sim A carta de Simone Alves das Flores Amor e Pai De Padre Miguel Rio de Janeiro Oi Xuxa, como vai? Vou bem, obrigada Gostaria de ir à Disney World E quem não quer? Mas eu... De Padre Miguel Rio de Janeiro Oi Xuxa Alguém falou a X-Hulk A X-Hulk Simone Alves das Flores Amor e Pai De Padre Miguel Rio de Janeiro Oi Xuxa, como vai? Vou bem, obrigada Gostaria de ir à Disney World E quem não quer? Mas se eu não for Gostaria que as crianças que forem Sejam felizes Beijo, Simone Muito bonito Obrigada Muito obrigada, Simone Tenho certeza que elas vão curtir muito As crianças que... Tenho certeza que elas vão curtir muito As crianças que forem, né? Que não é o seu caso, Simone Superblog.com Superblog.com Caralho, isso foi genial, velho Superblog.com Superblog.com Sensacional Ai Pegaria as águas pra mim por 5 bilhões de dólares? Não quer dizer um café também? Também Ali a Daisy Gelada, tá Lentinha Ai, que lentinha minha nenê Ai, gente Me dói até as barrigas tudo, guria O que a gente volta o dia É T originally Nossa Santa Ancienha Vem Se eu Tinha